Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Metti, um filme estreou em 2009 e é um filme pré-ságio, um filme estrelado pelo Nicolas Cage, um filme de ficção científica e suspense, pré-ságio. O nome do filme no país de Portugal é Sinais do Futuro, o nome do filme no país de Portugal Sinais do Futuro. O filme pré-ságio, o filme custou R$ 50 milhões para ser feito, o filme recadou bilheterias no cinema R$ 183 milhões, o filme detém crítica no site de 34%, o site Rotomatois, site de crítica de 34%. A sinopsis do filme pré-ságio, um professor de astrofísica do MIT e seu filho descobrem uma série de números em uma cápsula do tempo que parece revelar uma catástrofe que acabará com a humanidade. pré-ságio, um filme estrelado pelo Nicolas Cage, um filme que estreou em 2009, um filme de ficção científica e suspense. Se você curtiu essa notícia, até a próxima e tchau!